Oi meus corações, olha o que eu estou trazendo pra vocês mais uma parte da história de Feliz e Aziz. Espero muito que vocês estejam gostando desse casal, né? É um ralo e enrola, né? Como a gente já sabe. Tá difícil passar em um beijo na história desses dois. Tá mais difícil, minha gente, do que Mirai e Reyhan. Se Mirai e Reyhan, eu quase surtei, subindo pelas paredes, revoltada, porque mal saiu em um beijo. Imagina Feliz e Aziz, minha gente. Tá pior que Mirai e Reyhan. Nunca vi uma coisa dessa não, mas mesmo assim eu confesso que eu estou gostando muito do casal, né? O jeito que eles se olham. Enfim, o jeito que a Feliz se propõe a confiar no Aziz, às vezes me irrita, né? Mas de resto tá tudo certo. Vamos assistir mais uma parte da história desse casal e tu comenta o que tu tá achando. Se a tua opinião parece com a minha ou se tu pensa diferente, tá bom? O que foram aqueles tiros? Eu não sei. Se encontrou a sulta, ela está bem? Pergunte a você mesmo quando chegar lá. Como você está? Mais tarde eu ligo para você, tá bem? Pai, eu espero que o senhor não esteja envolvido nisso. Você percebe que o Aziz o tempo todo meio que fica querendo negar pra ele mesmo que foi o pai dele. Tipo, ele suspeita que foi o pai dele. Mas quando alguém chega pra ele pra dizer que suspeita do pai dele, ele meio que fica incrédulo, sem querer acreditar, tá entendendo? O pai dele não presta, minha gente. Já deu várias provas disso. Não era nem pra ele duvidar. Coloque alguém atrás do meu pai, um exército. Quero saber quantas vezes ele respirou. Onde você está? Pegue um táxi. Espere, eu já estou chegando. Vamos ver aqui quanto chegou, senhorita Nezir. Nezir, quem você acha que pode ter vazado as notícias? Podemos conversar pessoalmente. Precisa de alguma coisa? Eu estou bem melhor, obrigada. O senhor não pode me entregar, senhor Tassim. Eu levo o senhor junto comigo. Ainda por cima, eu tinha perdido a memória. Se não quis você, o que mais eu posso fazer? Você deve ter entendido que não é a mente. Eu tenho que me livrar da Feliz. Limpe a sujeira que fez. Eu nunca vou desistir de destruir você, Feliz. Temos que nos encontrar se estiver livre hoje. Essa amada, ela acha da Feliz. E eu vou te dizer, com essa mulher dentro de casa, a Feliz não precisa de inimigo. Porque ela já tem a maior inimiga da vida dela. E olha que é uma inimiga, pelo que eu vejo, que criou ela. Tanto que ela chama de mãe. Misericórdia. Aziz, o que está fazendo? Todos os dias? Sim, eu vou buscar você todos os dias. Claro. Mais alguma ordem? Não. Você confia em mim, não é? Pergunta como se eu já tivesse deixado de confiar um dia. Não me deixe sozinho, por favor. Independente do humor que eu esteja, eu preciso que você seja forte. Sobre o colar... Eu confio em você. Preciso de mais tempo para confiar em nós dois. Está bem. Sou descer ali. Só mais um pouco. Não. Temos problemas o suficiente. Feliz. Pode falar. Eu só queria o dar para você. Ah, Aziz. Ah. Bem-vinda, senhorita Feliz. Começou a entrar mais tarde, quando virou notícia de jornal? Desde quando você é a chefe nesta empresa? Senhor, tá sim. O senhor falou com a Nesir. Vamos falar do que realmente importa. Nós precisamos dar uma declaração. Nossos estão causando problemas. E em nenhum momento, né? Ele chega e questiona o pai dele. Vai falar sobre outras coisas. Ai, Aziz me decepciona. Já pensou? Ele descobre que o pai fez tudo isso e ainda passa pano. O pai dele passa a mão na cabeça e a coberta. Ai, eu vou ficar decepcionada com o Aziz. Porque ele tem esse instinto de querer proteger a família dele, né? A família dele faz tudo de errado. E ele fica tendo esse negócio de querer proteger. Tanto a família quanto aquela Nesir, né? Só porque é amiga da infância. É, você não vem para a empresa hoje? Se eu melhorar, eu irei. Vou deixar você em uma situação difícil, mas... É necessário, eu entendo. Feliz? Para a nova coleção, se não estiver ocupado. Não, tudo bem. Vale. Estou ouvindo. Eu fui até a fábrica e os tecidos que temos atendem ao padrão, mas a estura está um pouco atrás. Aziz, está bem? Estou. Você fala de forma tão bonita. Não ouviu o que eu disse? Cada palavra. Diga, qual é a história por trás desse vestido? Que vestido? Está pensando em usar um tecido chamado brocado, adornado com flores bordadas. Existem dois tipos de brocado. Nós importaremos os dois. Peça desculpa. Você me acusou. Eu não acusei, você... Eu apenas... Você apenas o quê? Eu posso continuar? Você usa um brocado de rosa, mas eu tenho medo que a rosa possa ferir você com os espinhos. Minha amada Feliz. Ai, minha gente, para com isso. Quando eu escuto essas coisas deles de hoje, eu fico com uma expectativa do beijo nesse momento, porque é tanta declaração, é tanto olhar de paixão, né? Só me falta o beijo. Já fiquei sabendo que demora beijar, que esse beijo rala e enrola, porque a mulher dele, na vida real, tem ciúmes desse olhar dele para feliz. Tu acredita nisso, minha gente? Assim disse, um poeta que eu gosto. E você decorou o poema? Não esperava isso do herdeiro dos Korkmaz. Fiquei sem palavras. Eu acho que isso é bom. Obrigada. Onde paramos? Hã? O que está fazendo aqui? Onde fica a sala do Aziz? Trabalhando aqui? Venha, vamos conversar na minha sala. Eu vim falar com o Aziz. Eu já disse o que eu queria. Deixe a minha família em paz. Fazendo esses seus negócios sujos? Você zela mesmo pelas suas famílias. Você sabia que o Okan desapareceu? Isso não é do seu interesse. Fomos nós que entramos nas suas vidas? Ou será que foram vocês que entraram nas nossas? Eu não me importo nem um pouco. Você quem sabe se vai publicar o que tem em mão, se não fosse irmão da Felice. Nunca mais venha me ameaçar. Você não perdeu a memória. Eu não perdi a memória. Ser bom que isso venha a público. A sua irmã chegou, Firat. Está acontecendo o que veio fazer aqui, Firat. Gente, eu não sei do que se tratam esses documentos que o Firat tem. De que vai expor o Aziz, vai expor a empresa, vai expor a família dele. Eu não sei do que se trata. Sei que o Firat conseguiu isso aí. Ele está querendo ameaçar o Aziz. Já fingindo preocupação com a família dele. Sendo que a gente sabe que ele está longe de se preocupar com a família. Que é como o Aziz disse. Se se preocupasse, evitaria se envolver em problemas como ele se envolve. Firat! Me dê isso. Me certificarei de que será entregue. O que o Firat queria? Entendi. Você não vai falar. De pacote para você. Escute, Felice. Pode falar. Em essas abotoaduras. Impossível. Meu avô tinha abotoaduras parecidas. O que será que as nossas famílias escondem de nós? Como a senhora conhece o Tassim? No desfile de moda da sua irmã naquela noite. O Tassim morava neste bairro há muito tempo. Você pediu e agora eu estou contando. Pedi que nos ajudasse em nome dos velhos tempos. Esse homem não é do tipo que ajuda ninguém. Eu dei a ele a escritura da loja do seu pai. A senhora vendeu a loja. Nesir. Espere um pouco. Gente, é isso porque ela não sabe que foi essa senhora Zé que lembra lá no comecinho que a loja do pai da Feliz pegou fogo. Foi ela, a madracha da Feliz, que tocou fogo. Eu até falei para vocês que eu fiquei muito confusa. Porque na época eu não sabia que ela era a madracha da Feliz. Eu achava que era mãe. Porque a Feliz chamava ela de mãe. E do nada eu disse, por que ela tocou fogo na loja? A mãe da Feliz. Sendo que é uma madracha mal amada, né minha gente? Feliz. Espere um pouco. Aziz, me solte. Me deixe, eu vou matar a senhora Zé. Acresiremos juntos. Eu já volto. Depois de todas as coisas que eu fiz por você, Aziz. Eu não quero ela aqui. Eu estou ocupado. Tenho que ir agora. Eu quero que me prometa que vai ficar calma. Está bem, eu prometo. Até logo. Yagmour? Você se parece muito com a sua mãe. Prazer. Estouraram um cano de água durante a reforma. Vamos para minha casa, venham. Não queremos incomodar. Diga isso, venham para minha casa. Podem entrar. Andou. Não havia mendigos na rua? Está na hora de ensinar uma lição para o meu pai. Senhora Azera, seja bem-vinda. O que está fazendo aqui? Eu estava preocupada. Nós acabamos de nos despedir. De muito tempo. Sentir saudades de você. Eu trouxe para casa. Gente, ela é tão interesseira, né? Poderia ficar feliz. É, que ela está se envolvendo com um homem rico desse. Ah, mas não, né? Ela quer só encher o bolso dela. Isso sim. Você está entendendo? Se ela fosse pensar para o outro lado. Olha, a Feliz vai casar com o Aziz. Um homem tão rico. Mas aí ela tem medo de não ser beneficiada. Ela quer que já venha direto para o bolso dela. Como a Nezi vai dar, né? Está bem, vamos subir então. Tire os sapatos. Sente-se conosco. Bem-vindo, querido. Quem é este homem, Azera? O senhor Aziz é... O senhor Aziz é o meu chefe. Eu vou me encontrar com um amigo, se o senhor não se importar. Se parece muito com o Mehmet. Mas como a senhora o conhece. Um homem muito bom. Os bons morrem jovens. É uma honra ser comparado a alguém como ele. O meu nome é Azera. Eu sou neto de Mehmet, Sifik Korkmaz. Olá, senhor Faik. A noite do desfile de moda foi um pesadelo para todos nós. O senhor recupere a sua saúde o mais rápido possível. O filho do Ilustre está assim. Como vocês três se reuniram, a verdade deve ter sido revelada. Não me diga que não sabe de nada. E que eu finalmente saberei da verdade. Papai, o senhor está bem? Gente, é muito mistério essa novela. Quando eu acho que eu estou começando a entender um mistério, me aparece outro. Essas duas que chegou aí cheias de mistério agora. Que mistério é esse que envolve os três? O Kerem? O Aziz e a Feliz? Que coisa é essa? Deve-me lá para baixo. Os avós de vocês três são os parceiros fundadores da empresa Korkmaz. A senhora pode nos contar tudo do início? Você vai ter que perguntar ao seu pai. Você tem ideia do que está dizendo? O meu pai nunca nos disse nada sobre essa parceria. Não a senhora sabe sobre isso? Estou ciente disso por conta de uma outra coisa. A senhora pode provar tudo o que acabou de dizer? Com um documento legal, por exemplo? Que as pessoas estariam nessa situação se houvesse tais documentos? O Faique desperdiçou a vida inteira naquela alfaiataria. Está agindo tendenciosamente por causa dos seus sentimentos em relação ao meu pai. Verdade, eu sou advogada. Já sou o acionista da empresa. Estou falando da parte do seu avô. Meu avô foi bom para alguma coisa? Vocês só saberão depois de uma investigação oficial. Quem tem quantos por cento das ações? É óbvio que a parceria já acabou. Gente, já pensou uma coisa dessa? Que destino é esse? A Feliz é sócia do Aziz? Gente, a Neysia só imagina a cara dela. Ela vai cair do orgulho quando ficar sabendo de uma coisa dessa aí. Você é muito parecido com a sua mãe. Costumava zombar das situações como você faz. É uma grande amiga que eu tinha. Eu soube que a senhora morava neste bairro. Eu faleci do marido. O promotor com o Dretelsk sabia dessa parceria? Como você sabe quem era o meu pai? Descobri sobre o assassinato do seu marido por acaso. Eu não vou descansar até que o assassino do meu pai esteja em julgamento. Tentar manter a calma. A senhora lembra de mais alguma coisa sobre o caso em que seu marido estava trabalhando? Os arquivos estão escondidos em cofres privados. É, verifique as prateleiras. Me diga, é elegante destruir toda a papelada às pressas? Terá que vir conosco. Ó, eu nem crio expectativa nessas prisões. Porque toda vez prendem um pai do Aziz e ele não fica nem um dia na cadeia. Me diga que o homem tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Se safa na cadeia. O pobre do espetor que fica correndo atrás de alguma prova que faça ele permanecer preso. Teria trazer um copo de água fria para brindarmos ao seu pai? A senhora devia correr e contar para o Firat? Com licença. Espere. Temos que conversar agora. Mas eu ainda vou lhe contar tudo. Espere a minha ligação. Eu não queria que acontecesse desse jeito. A senhora Zerá falou com tanta facilidade. Uma parceria secreta. Nós somos um. Uma parceria acontece entre duas ou mais pessoas, Filiz. O que mais ainda pode acontecer conosco, Aziz? Você não precisa se preocupar, Filiz. Espere o dia em que voltaremos a ficar juntos. O passageiro chegou. O passageiro chegou. Sente-se. A primeira vez que eu vejo esse jogo. Um mapa para uma viagem pessoal. Ele se chama O Jogo da Vida. Eu acho que eu estou achando que para desvendar o mistério todo, daí tem que aprender a jogar esse jogo da vida. Isso sim. Para conseguir sobreviver. O seu filho. Eu sou o seu filho. O caso tem alguma relação com esse homem do arquivo? De onde tirou isso? Causa da sua reação emocional. Sei que você está ligado a esse assassinato. Onde foi que o senhor esteve a noite toda? Você me questiona como se fosse parte da família. Eu não quero ouvir mais nenhuma palavra. Papai, bem-vindo. Até a Gussem queria saber onde o senhor estava. Veja, eu fiz a tosta que você gosta. Nós comemos muito no exército. Sempre pensávamos que será um ótimo dia. Já decidiu o que vai fazer? Quando surge uma alegação assim, eu não posso ignorar, Alta. Uma coisa eu digo a vocês, minha gente. O Aziz, ele é honesto. A tal ponto de que, tipo assim, alguém aparece. Tendo que dividir toda a sua fortuna. Você está entendendo como é uma coisa dessa? E ele, tipo assim, ele quer correr atrás para saber se isso procede, se a Feliz tem direito mesmo, o quanto ela tem direito. Porque se tiver, ele vai dar. Você está entendendo? Como saberemos se a senhora Zeray estava falando a verdade? A verdade vai aparecer. Hoje eu vou contar tudo o que descobri. A Feliz e para o Querer. Eu sempre farei tostas de soldado para você. Se algum dia você perder seu poder e dinheiro... Assim eu fico mais tranquilo. Não tenha medo, não há razão para se preocupar. A empresa não é com isso que eu me preocupo. Eu só me importo com uma coisa, o meu pai. Ela está tão decepcionada e está doente. Eu acho que nós não temos o direito de pressioná-lo com mais esse assunto. Parece que você está pensando em outra pessoa. O Aziz, por exemplo, você não está com medo de feri-lo também? Só tenho medo de perder o que eu amo. Eu fizer o que a senhora me disse para fazer. Nada nunca mais será como antes. Parece estar triste, querida. Nós interrogamos o Tassim Korkmaz. A testemunha que tínhamos mudou de ideia. Mas tivemos que liberá-lo depois de tudo, é claro. Toda pista que conseguimos contra ele é sempre perdida. Último momento nós o perdemos, haja o que houver. É o que eu já disse para você, minha gente. Nem comemoro quando ele vai preso. Porque não vai adiantar de nada. Logo, logo, ele vai ser solto. Então, vai medir a diferença ou não? Por que vocês interrogaram o senhor Tassim? Você ficaria decepcionado. Tem alguma coisa a ver com o Aziz? Digamos que não, por enquanto. Mostrei o arquivo do caso do meu pai para ele. Você já expôs a ele o caso do seu pai? Eu queria ver a expressão dele. Eu tive que me conter. Quando ele olhou nos meus olhos e perguntou por que eu estava falando disso tantos anos depois, o rosto dele empalideceu. Então, se essa parceria for mesmo real, a Feliz vai ser acionista da sua empresa? É isso. Mas o que me faz pensar são os meus sentimentos. Acha que ela vai mudar? Sei que ela não vai mudar. Vai ficar mais fácil para vocês se casarem. Se a Feliz for mesmo sócia da sua empresa, então por que está tão aborrecido? As atitudes do meu pai de um lado não nos deixam em paz. Eu quero começar uma fase nova da vida, Alton. E sempre haverá algum obstáculo. Sinto como se eu não fosse ver o meu sonho se realizar. A responsabilidade que eu tenho me forçam a planejar e calcular tudo. Mas na minha situação atual, parece que eu não consigo pôr as coisas no lugar. É o que eu já falei sobre o Aziz. Ele quer ter o controle de tudo, da família dele. Que a gente já sabe que ele não pode controlar e ele não pode ajudar e nem justificar os crimes que o pai dele comete. Mas mesmo assim, ele fica constantemente tentando de alguma forma se envolver, sabe? Em coisas que ele nem precisava se envolver relacionado ao pai dele. Muito pelo contrário, poderia se unir para ajudar a prender o pai. Mas não, é o pai dele, sabe? Às vezes isso faz eu ter ranço do Aziz. Ele paralisa quando se trata do pai e da família. Uma coisa que pode ser calculada, as estatísticas no campo de batalha. Eu estou dizendo que já que estamos em guerra, a gente escutá-las. Mas se já tá com defesa, os dois demandam o coração. Precisamos nos ver agora. É melhor que a gente se encontre na empresa? Eu tenho outro lugar em mente. Erem, o que está acontecendo com a empresa? Foi você quem denunciou o seu pai. Tudo isso é culpa sua, não é? Por que eu sempre sou a última a saber o que acontece? Fora do jogo, Nezir. De perguntar para o Aziz, que ele deve estar agora com o Feliz. Olá. O que aquele homem na sala de interrogatório tem a ver com você? O Aziz deve saber. O Aziz está sob controle. Você escolheu um lugar diferente desta vez. Eu gosto de aproveitar a sensação do momento e se afastar um pouco do barulho da cidade e perceber como o tempo passa. Gente, a Feliz, até quando ele tá falando, sabe? Ela já olha pra ele, tipo assim, extremamente apaixonada. Gente, literalmente, parece que a pessoa não tá assistindo uma ficção aqui, não. Parece que é uma coisa real, né? Eu entendo que a mulher dele teve ciúmes, viu? Porque você parece real essa troca de olhares aqui. Eu queria que o tempo parasse, como este momento. Se o tempo parasse de repente, Feliz, o que nós faríamos? Eu creio que deveríamos deixar o vento soprar. O vento é o portador do tempo. Se você não sentir tristeza, não alcançará a felicidade. Se um dia eu tiver um filho, eu vou dizer isso a ele. O que você vai dizer ao seu filho? Eu amo a sua mãe. Às vezes fica feliz, às vezes fica triste. O amor é assim, mas no fim, o amor é maravilhoso. Eu diria a ele que eu sempre demonstrei todo o meu amor a você, para que faça o mesmo. E o que você vai dizer à sua filha? Uma filha também? Vou dizer à minha filha que a mãe dela me tornou um homem miserável. Não vai dizer isso. Estava apenas brincando. Eu vou dizer à minha filha, cozinha muito bem. E mesmo dizer isso a ela? Como eu poderia viver se eu duvidasse de você? Você é tudo pra mim, sabia? Já está na hora de acabarmos com essa farsa? Você não tem medo de revelar a verdade para as pessoas? Você está com medo? O meu pai. Eu sinto como se estivesse perdida no meio de tudo. Eu apenas. Dá-se a paz que eu preciso. É um absurdo como nesse momento aqui, com uma declaração dessa, com essas palavras não termina em beijo. Gente, eu estou ficando revoltada, cara. Estou revoltada. Eu já estou me acostumando com o Série Tuka com um beijo, porque no começo, quando a gente começou a trazer Série Tuka, eu não tinha beijo nenhum. Era uma luta pra sair um beijinho. A gente sabe nisso, não sabe? Aí agora comecei a fazer Série Tseirã, entendeu? Dei embora, mas já deu uns beijos, soma e Turcã. Então eu já fui me acostumando. Aí voltei pra Feliz e Aziz, que tá nesse ralo em rola pra dar um beijo. Você pode perder o seu dinheiro e o seu poder. Claro que não. O contrário é melhor do que viver com o que não é meu. Orar no campo. Eu acho que o Kerem não pensa como você, Aziz. Você está prestes a ser uma milionária. O que pretende fazer? Estou com muito medo do que está por vir. Os seus brincos têm a letra C. O que quer dizer? Quer dizer conectados. Estar conectado significa união. Essa união seria possível, Feliz? Parece difícil. Você tem que me prometer que sempre estaremos juntos. Eu prometo. O nosso amor será maior que qualquer obstáculo. Mas você também tem que prometer. Tenho que ouvir você dizer isso, por favor. O senhor quer comprar? Aqui está. Muito obrigada. Eu prometo que eu sempre vou amar você. Por toda a vida. O amor desses dois é cheio de turbulência, viu? Mas com certeza é um amor destinado. Porque todo o encontro que aconteceu entre esses dois é tudo por acaso. O fato da Feliz escolher acreditar no Aziz. E agora tudo isso, né? De ela poder ser sócia dele. Gente, não tem como não. Tinha que ser. Fizemos o que o senhor pediu, mas não foi bem aceito. Entregamos os computadores e os documentos. Agora estão nos culpando. Ah! Finalmente você veio trabalhar. O senhor Aziz lhe concedeu uma permissão. Recebi a permissão dele, senhorita. Está fazendo um ótimo trabalho. Há quantos meses você trabalha aqui? Oito. Você nunca trabalhou com um estilista de Paris? Você sabe muito bem que eu nunca trabalhei. Acha que pode vir de um pequeno ateliê de costura? Participar de semanas de moda? Chama isso de sorte. Você tem muita sorte com a ajuda do dono da empresa. Você sempre viaja, tem essa amizade com meu noivo. Você ultrapassou os limites. Nós duas sabemos o quanto esse noivado foi forçado. Tem um mínimo de educação, sua atrevida. O senhor Aziz quer a senhorita na sala de... O Aziz tem consciência de que é o meu noivo. Bom, meus corações, então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta o que você está achando sobre a história desse casal. Gente, uma coisa que eu pesquisei sobre casais turcos é que quando acontece do ator, no caso, ser casado, não tem muitos beijos dele com a atriz. Então, se acontece isso, do ator ser casado, não poder ter chamado, não podia nem ser ator, já que é casado. Quando ele fez papel com a esposa dele, né, que foi a Marcide e o Kazin, eles são casados na vida real. Então, era cheio de beijo, né, porque eles são casados, ué. Aí chega aqui com a feliz, toda a química do mundo e beijo zero. Ai, é revoltante isso, eu nunca vi uma coisa dessa aqui. No Brasil não é assim, não. Pode ser casado, pode ser amigado, pode ser o que for. É ator, tá lá trabalhando, beija mesmo. Beija, dá mais fácil de tudo. Era pra ser desse jeito aqui também. Mas é isso, beijinho, tchau, tchau, deixa aqui minha indignação. Até as próximas partes. Até as próximas partes.